Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender como fazer pão de ló. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante quando você aprende isso, você pode preparar pães para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. 6 ovos, 3 xícaras de açúcar, 4 colheres de óleo, 300 ml de água quente, 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento. E agora o modo de preparo. Bata os ovos com açúcar por 15 minutos. Depois acrescente água quente com óleo e bata novamente na batedeira na velocidade 1 e vá acrescentando a farinha peneirada aos poucos. Desligue a batedeira e misture o fermento. Só misture levemente para não perder o volume. Forre a forma com papel toalha. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus entre 30 e 40 minutos. Espere esfriar, desenforme e tire o papel toalha. Corte ao meio, molhe e use o recheio de sua preferência. Ok, então essa foi a receita de como fazer pão de ló. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar pães como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento. Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.